Ministro, boa tarde. O Nacional tem o conjunto que nos jogou a ser adiado. Como é que foi esta última semana? Foi uma semana atípica, de facto, porque não tivemos a possibilidade de competir no fim de semana, mas tentamos canalizar essa dificuldade num fator positivo, o que nos permitiu descansar mais, permitiu-nos também preparar o jogo com um lanque de forma mais minuciosa e com mais tempo para o fazer. Obviamente que nós queríamos ter jogado, mas visto que não conseguimos, tentamos aproveitar essa infelicidade para revertermos algo a nosso favor e foi isso mesmo que eu disse. Foi uma semana calma, uma semana em que conseguimos trabalhar o pormenor, uma semana em que conseguimos treinar bem. Portanto, dessa forma também faz com que estejamos mais preparados para aquilo que será o próximo invate. Este jogo, o dia de febre, para o meio de uma semana, não é o personal ideal? Sim, de todo. O cenário ideal, para uma equipa que tem que viajar tanto como nós, era jogar de semana a semana, não vai ser possível, vamos ter que jogar a meio da semana. Obviamente que isso não nos beneficia, mas também temos de ter capacidade para dar resposta a essa dificuldade e certamente que estaremos à altura desse desafio, mas obviamente que nunca é o melhor cenário. Segue-se o lanque, tem ainda o melhor rendimento e enquanto o líder do campeonato, o que é que temos que esperar deste jogo? Na minha ótica, será um jogo difícil. A expectativa das pessoas é que, como o Nacional está na parte superior da tabela e o lanque está nas posições de descida, é que nós somos claramente favoritos. E eu gostava de alertar aqui que será um jogo muito perigoso, um jogo onde teremos muitas dificuldades, visto que o lanque está em crescimento, tem um processo muito interessante, é uma equipa muito bem orientada e, curiosamente, nos últimos quatro jogos de campeonato, só o Santa Clara conseguiu fazer mais pontos do que eles. Portanto, o Santa Clara conseguiu fazer dez pontos e o lanque fez sete. Como tal, demonstra aquilo que é a evolução da equipa, aquilo que é a qualidade da equipa e do seu treinador e também aquilo que serão as dificuldades que teremos pela frente, porque se o lanque continuar nesta senda de crescimento, vai acabar o campeonato à meia da tabela. Portanto, será um jogo em que teremos que ter muita cautela, temos que o encarar com o máximo de responsabilidade, foco e profissionalismo, porque vamos ter bastantes dificuldades, certamente. Então, se não está preparado para esses dificuldades? Sim, sim, como disse, tivemos uma semana mais longa do que o normal e isso fez com que nós pudéssemos trabalhar o por menor, portanto, vamos estar preparados para o jogo e no final contamos trazer os três pontos, sem dúvida. Tem esse tipo de anos em cada jogo? Começam-se a cada jogador? Os adeptos é aquilo que eu gostava de lhes transmitir uma vez mais, é um pouco dentro da linha que tenho vindo a transmitir, é que são, sem dúvida, nosso 12º jogador, têm sido uma força enorme de fora que nos empurram para as vitórias e prova disso foi que o jogo com o Torriense, naquele momento em que as forças faltavam, foi a força deles que nos catapultou para a vitória, portanto, o que lhes peço é exatamente o mesmo de sempre, é que nos empurrem, que nos ajudem, estando a correr bem, estando a correr mal, que nos empurrem sempre para cima e que no final, certamente, que possamos fechar todos juntos dessa forma. Obrigado. Obrigado.